Antônia Antônia, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Se você gosta de mim, diga o seu pensamento A pena que eu sou casado e sou feliz No meu casamento Antônia, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Antônia, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Quem está perto de mim Pensando que se apoia Tira o cavalo da chuva, porque Se não, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Oh, Antônia, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Morena, gostou de mim Não tenho nada a fazer Mas se tu me esperar, menina Gosto de você Oh, Antônia, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Oh, Antônia, oito a mim Não pense assim, morena, que você pode ser minha Não pense assim, morena, que você pode ser minha Não pense assim, morena, que você pode ser minha Talvez, enfim, a mim tem um Entra aí E, aí